Vou colocar um pouco de óleo aqui, o fogo já está ligado. Eu vou deixar todos os ingredientes na descrição, tá? Já deixei aqui o óleo esquentar um pouco, agora eu vou adicionar a carne. No meu caso aqui são dois bifes pequenos, ó, eu cortei, coloco aqui dentro. Vou dar uma mexida aqui, ó. Respingou aqui um pouco de óleo, mas é assim mesmo. Aqui eu coloco a cebola branca, a cebola roxa e o dente de alho eu coloco ele inteiro, ó. Do jeito que ele está aqui, eu vou deixar ele inteiro, porque aí no final, no final não. Quando a carne estiver pronta aqui, esse alho ele vai derreter. Ele fica molinho, aí eu simplesmente amasso ele, mas nessa hora eu já mostro para você mais uma vez. Vou colocar agora um pouquinho de colorau. Mesmo eu usando o extrato de tomate, eu coloco o colorau aqui na hora de preparar a carne, tá? E vou deixando ele refogar aí. Já está bem transparente aqui a cebola, ó. Você vai mexendo de vez em quando para não queimar. E coloca agora a cebola, essa aqui é menos da metade de uma cebola ralada, a cebola pequena, tá? Você pode colocar aí uma quantidade maior ou menor, vai do seu gosto. Deixo aqui mais uma vez, refogar um pouco. Vou esperar aqui uns cinco minutinhos e já volto. pronto, já esperei aqui um pouquinho já está bem refogado agora eu vou colocar um pouquinho de água a água eu deixei aqui do lado já esquentando aliás eu vou apagar aqui o fogo porque ela já esquentou vou colocar um pouco suficiente para cozinhar a carne então eu vou agora colocar a tampa e depois que pegar a pressão eu deixo aí uns 15 minutinhos já que a carne eu cortei em pedacinhos pequenos então vai cozinhar rapidinho vou esperar aqui esse tempo e já volto pronto, eu esperei aqui os 15 minutos deixei a pressão sair sozinha e agora já vi o alho aqui o dentinho de alho já vou amassar ele aqui como eu falei, ele desmancha e aí não fica pedacinho no macarrão pedacinho de alho que eu quero dizer eu não gosto do pedaço do alho mas os outros pedaços fica bem visível então agora eu vou colocar a água que eu deixei esquentar vou acender aqui o fogo coloco a água e vou esperar ferver enquanto ela vai fervendo eu coloco aqui o extrato de tomate aqui ele está assim porque eu tinha dois abertos aí eu cortei e misturei os dois para não desperdiçar porque às vezes eu esqueço que tem um aberto eu abro o outro enfim vou deixar ferver aqui assim que ferver eu volto para a gente colocar o macarrão pronto aqui já começou a ferver eu peguei o macarrão ó deixa eu te mostrar que esse meu pacote aqui ele é de um quilo tá mas se você vai usar aquele pacote tradicional você pega metade dele metade é o suficiente para essa porção aqui que eu estou fazendo para essa quantidade de ingredientes que eu te mostrei vou quebrar ao meio assim só em dois coloca aqui na panela pronto o importante é que a água ela cubra o macarrão tá não pode deixar o macarrão descoberto tá vendo ele está todo cobertinho então você pode usar também outro macarrão da sua da sua preferência e aí você mexe aqui e coloca a tampa você fecha a panela eu ainda não vou ajustar o sal vou fechar a panela e pegou pressão você vai deixar quatro minutos apenas quatro não vai esquecer aí deixar mais viu quatro minutinhos pronto já esperei aqui a pressão sair vou abrir e vou deixar o fogo ligado ainda agora é só finalizar aqui começou a grudar um pouquinho mesmo tendo água mas dá aquela grudada por isso que eu falei para você ter cuidado aí para não deixar mais tempo do que os quatro minutos tá nem que você abra e depois coloque mais um pouco se você achar que o macarrão não tá ainda no no ponto você coloca mais um pouco mas o importante é não esquecer de olhar o tempo viu ó duas fatias de presunto vou colocar aqui ó e vou esperar ele ferver mais um pouquinho e é só colocar o creme de leite já vou colocar aqui também nessa hora você pode colocar milho verde se você quiser o creme de leite eu não vou colocar tudo metade da caixa apenas já que o não é tanto macarrão então apenas metade e aí eu vou finalizar também com o cheiro verde já vou pegar aqui o meu cheiro verde não deixei ele aqui na bancada porque eu guardo ele congelado então eu tiro só na hora de usar tá bom coloco aqui o cheiro verde a gosto e prontíssimo eu deixei ele aqui ó mais ou menos um minutinho fervendo pra ele ficar mais cremoso e agora é só você servir colocar queijo ralado ou mussarela eu coloquei aqui ó duas fatias de mussarela e aí agora eu já posso apagar o meu fogo aqui meu fogo essa é boa né eita ó ae 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 E aí